Olá galera, tudo bem com você? Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal, pra você que não é inscrito, já se inscreva. Galera, fique aí que eu vou mostrar pra vocês como o robô 100% garantido funciona, tá? O robô pegou essa odd aqui de 1,83 e fez entrada sozinha, então vou mostrar pra vocês. Ele colocou aqui 150, ele fez a aposta sozinha, vou mostrar pra vocês aqui que ele fez a aposta só. Automaticamente eu configurei ele pra ele apostar 150 reais, então ele apostou, pegou uma odd aqui garantida de 1,83, tá? E vai ganhar aí 275, beleza? Essa aqui é a banca do cliente, tá? Então ele fez a entrada aqui, galera, ó, tá? Tênis de mesa, pra vocês observarem aqui, ele faz no tênis de mesa aqui, e tá só esperando bater pra aparecer aqui o win, tá galera? Então tá aqui, ó, beleza? Ele fez 150, já vai aí ganhar 275. Assim que bateu o jogo aqui, eu já voltei pra mostrar pra vocês o resultado. Tá de 5x5 aqui. Beleza? Tá de 5x5, já tá oferecendo 206, mas eu vou deixar porque o robô faz as entradas garantidas aí, beleza? Vamos deixar aí, já já eu volto. Tá de 7x7 aqui. Tá, 7x7, beleza? Lembrando que a gente é o rapaz de vermelho aqui, vamos ver como é que já tá aqui. A Audi já baixou aqui, já tá oferecendo 159, 9 reais de lucro. Nossa, que cagado que o cara fez aqui agora, hein? Eu já volto aí com o resultado. Galera, começou aqui o quinto 7, o último 7 aqui, e já estão aqui de 4x3, tá? Tá me oferecendo aí 159, beleza? Vamos deixar aí até o final, tá? Só me oferecendo agora 194, dois pontos de vantagem aí pra gente. Lembrando que vence em fazer 11 pontos primeiro. Passando de 11 pontos, galera. Tá? É dois pontos de diferença, tá? Vamos deixar aí, já já eu volto. Galera, tá de 7x3 aí. Falta só mais 4 pontos aí pra gente bater aí e fechar o ruim, beleza? Como eu falei com vocês, vence aqui em fazer 11 pontos primeiro, então já já bate aí. Galera, se você quiser esse robô aí, tá? Meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, me chama lá. Meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. O grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Se você quiser comprar esse robô aí, tá? O valor dele pra quem chamar lá agora e falar que quer comprar o robô, o robô, o valor é 65 reais. Então, se você quiser comprar esse robô agora, por 65 reais, você vai estar adquirindo esse robô aí, tá? Então, já deixa seu like aí, se inscreva no canal, me chama lá no WhatsApp que tá na descrição do vídeo. Por apenas 65 reais você vai comprar esse robô aí, beleza? Bora, bora ganhar dinheiro. Agora falta só mais 2 pontos, 264 de já já eu volto aí com o link. Pronto, galera. Acabou de bater aqui. Olha lá, 275. Agora, se nós voltar aqui no robô, você já vai ver lá que o resultado já vai estar como ganho. Vou voltar aqui. Tá aí, galera. Pronto. E tá dado o win aí, tá? Então, o robô apera em qualquer esporte que você quiser, tá bom? Se você quiser esse robô aí, já me chama lá no WhatsApp. Por apenas 65 reais você vai estar adquirindo aí, beleza? Se inscreva no canal aí. Já deixa seu like. E até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.